Segunda-feira começando, mais uma análise começando aqui no canal. Eu sou o Rubidogs, que é o Nardjá, se inscreve no canal se você gosta de tipo de conteúdo e, sem maiores enrolações, tanquecentro e vamos junto. Olá pessoas, eu sou o Rubidogs, que é o Nardjá e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, fora de senhores, lhes trago nossa análise de cards. Dessa vez com o nosso querido amigo Eric Gamer, que pegou o furo a fila da roxinha no último final de semana. É o Eric Gamer que estava assistindo a gente por lá, então se você não sabe, na plataforma roxa tem o furo a fila da roxinha onde você pode pegar o próximo analisado, beleza? Informação muito importante também que futuramente eu vou estar disponibilizando aqui uma mudança drástica para a fila de análises, então é muito bacana vocês assistirem a próxima análise. Eu vou trabalhar nisso, nessa mudança no decorrer dessa semana. Eu estou vindo de uma semana bem complicada, é a semana de 10k. Já teve bastante conteúdo no canal, então foi bem difícil conciliar tudo aí com a rotina, mas essa mudança vai ser implementada já nessa semana. É isso aí, peço que os senhores tenham paciência e bora lá com a análise, né? Começando com a análise do nosso querido amigo inscrito Eric Gamer, que já estava jogando Stray aqui, olha que bonitinho. Olha que bonitinho, gato, Stray muito lindo, você está louco. Eu acredito na supremacia de Stray dos exclusivos da Sony, é simples assim. 336 o nível do nosso querido amigo inscrito, 2.889 troféus, no total 64 platinas, coisa pra caramba, hein? 296 troféus de ouro, 6.6 de prata e 1.913 de bronze. Ele está jogando aqui Stray junto com o Quest 4, é isso? Exatamente, o Quest 4 que dá um trabalhinho, hein? E o Final Fantasy VII Remake, legal. Bacana, bacana. É, tudo Final Fantasy VII Remake aí, Quest 4. Quest 4 ainda que eu preciso caminhar nessa platina, porque eu dei uma parada por conta do quê? Do quê? Adivinha. Dá droga do Killzone, né, irmão? Que o Killzone cheira a pau aí, tá ocupando muito meu tempo aí, por conta desse farmizinho que tá complicado, hein? Vamos de padrão aí, vamos descer aqui pra ver o que ele tá platinando no momento. Como a gente viu, aí Stray, o Quest 4 e também o Final Fantasy, tá indo longe aqui no Fall Guys. O que que tá faltando pro ser do Fall Guys, cara? Ele não platinou no primeiro inicializador. Aí ele foi direto pro segundo lá, aí não vai conseguir duplicar a platina, né? Aí o Fall Guys ainda falta bastante coisa, se chegar em primeiro 20 vezes... Pegou infalível já? Pô, então a platina tá feita, mano. Pegou infalível, a platina tá feita. Ih, só falta chegar em primeiro, cara. Ah, de boa, de boa. Pega próximo, então, mano. Ó, parabéns aí, Fall Guys vai ser legal a platinar, hein? Fall Guys é uma boa platina, frustrante, desafiadora, mas é muito boa de se ter no card, de verdade. Kingdom Hearts, esse aqui, ó, o Kingdom Hearts 3, né, que eu tenho muita vontade de pegar. Ó, o Rayman Legends, vai platinar, mano? O Rayman Legends é trabalhoso, hein? Ô, receio da trampo. Red Dead Redemption 2, maravilhoso. Terror Way, nossa, esse aqui é muito bom, hein, cara? Ô, joguinho incrível. Sou muito fã da franquia Terror Way, cara, infelizmente não recebe tanta atenção, né? Vou começar a trazer mais conteúdo do Terror Way, cara. Tem um guia de platina pra soltar dele, se eu não me engano, no jogo que eu tenho o guia pra soltar dele, até tem na Plus Extra, cara. Vou verificar isso aí, hein. Se eu ver que tem, eu vou trazer o guiazinho dele, hein. Acho que é Terror Way, Paper, alguma coisa. Não, separei essa, não é não. Não é isso não, peraí. No PS4 eu não lembro se tem tantos. Não, acho que é esse mesmo, irmão. Acho que é esse mesmo. Vou trazer o guiazinho dele, cara. Se eu não me engano, esse jogo tá na Plus Extra. Vou trazer o guiazinho dele. Esse jogo é muito bom, de verdade. Pô, esse é a Mente Card aqui, hein, mano? Bastante coisa aí pra você fazer ainda que não dá tanto trabalho, mano. Começando o Card aqui em 2017, você joga bastante tempo. Talvez você não platine há tanto tempo, né? Mas se você quiser aí, mano, não dá tanto trabalho aí, pô. Battlefield 4 tem poucas coisas online. Just Cause aí falam que é mais repetição. Eu confesso pro senhor que eu não sei mesmo, cara. Mas o Urban Legends é trabalhoso, hein? Nossa, o Urban Legends é chato. E Take 2 é de boa platina também. Mega simplesinha também. E, pô, o Quest 4 é facinha, né, cara? O Quest 4 é facinha, facinha, pô. Fiz aí em 7 dias, mas dá pra fazer em 3 dias. É que eu estava platinando outra coisa no momento. Mas é isso, né? Vamos aí pras platinas do nosso querido amigo Eric Gamer. Começando com as platinas aqui, a mais recente, temos o Man Eater. Legal. Nossa, o Man Eater é muito divertido. Ele foi um jogo que deu uma popularizada boa por conta da Plus Extra, né? Pra quem não sabe, eu tenho o guia de platina do Man Eater aqui no canal. E o jogo é muito bom, cara. O Man Eater é realmente bem divertido mesmo, bem interessante. É um jogo que não deu tanto sucesso na época do lançamento. Eu fico realmente feliz com o sucesso que o Man Eater tá fazendo recentemente, cara. Porque é realmente um jogo bem divertido, cara. Sekiro Shadow Dice Twice, muito bom também. E eu ainda não fiz essa platina. Você espancou ele daqui, hein, mano? Você fez em uma semana, orra. Parabéns. Deveria ter feito isso com o meu... Às vezes eu começo um jogo ali, cara. Eu tô gostando do jogo, mas aí eu simplesmente começo a jogar outras coisas e eu abandono o jogo. E Sekiro se encaixa perfeitamente nessa descrição aí. E é um jogo muito bom. Muito bom mesmo. Falam que é desafiador a platina, cara. Eu tava no meio da platina dele. Tava quase chegando no chefe do Mamako, ó. E... Pô, parei de jogar o jogo, mano. É ridículo, mano. Eu preciso voltar nele um dia. Parabéns aí, cara. De verdade. Isso aqui é Throw the Woods. Esse eu não faço ideia, mano. Não conheço, não. Platina de 54.23. Talvez seja uma garapinha, cara. Eu não manjo, não. Talvez não seja tão difícil, ó. Marvel, os Guardiões da Galáxia aqui. Excelente também. Outro jogo que eu quero muito jogar. Ainda não dei atenção pra ele, justamente por ter que dar atenção pra vários outros jogos ao mesmo tempo. E eu tô empenhado agora no Mafia 2, né? Mafia 2, eu quero platinar a Mafia 2 antes de ingressar em alguma outra platina muito trabalhosa. Até porque o Mafia 2, ele é do catálogo da Plus Deluxe, né? Então, seria interessante fazer ele também rapidinho pra já criar um guia de platina dele e coisa e tal. E coisa... É bonito, né? É cheiroso. Vocês me entendem. God of War 3, a versão remaster aqui, que também é um excelente título. God of War 3 aqui que... Ele é muito bem otimizado pro PS4, né? Eu acho ele realmente bem bonitão no PS4. É que no PS3 ele já era bonitão, né? No PS3 aí ele era bem, bem legal de se jogar. E é um jogo fantástico, cara. God of War 3 aí, sem sombra de dúvidas, da primeira trilogia aí, dos primeiros jogos, né? Dessa sequência de hack and slash total que envolve aí também o... Como é que é o nome daquele lá exclusivo do PS3? Qual que era o nome, mano? Eita. O Oranges, é Oranges. God of War Ascension, mano. A gente tinha esquecido o nome do jogo. God of War Ascension, cara. O God of War 3 aí é o meu favorito dessa coletânea toda, né? Que envolve o 1, o 2, o 3, o Ascension e os... Ghost of Sparta e o Chains of Olympus, né? Que é dessa série hack and slash total, né? Depois aí a gente teve o soft reboot e tal, né? Que é o God of War 2018. E, mano, o 3 é, sem sombra de dúvidas, pra mim o favorito, cara. Eu gosto muito do 3 mesmo. O 3 é excelente, excelente, excelente. Combate maravilhoso. Tudo que fizeram de certo nos outros jogos, no 3 só melhoraram, mano. Marvel's Spider-Man aqui, o Milhas Mortais, que eu ainda também não fiz a platina. Eu tô devendo, cara, muita coisa da Plus Extra, cara. Sério, da Plus Extra que eu tô devendo muita coisa. Vou platinar esses dois ainda, mano. Preciso, preciso. Aqui temos Nexomon Extinction. Não faço ideia do que que é isso. O que que é isso aqui, mano? Nexomon? Que embolhufa é essa? É... Jogo de Gacha? O que que é? É Pokémon? Cara, eu nunca ouvi falar nisso aqui, mano. De verdade. Platinazinha aqui não tão difícil. 4.3? Pô, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui, hein, mano. Fez a platina em quanto tempo aqui? Fez a platina em um mês? Pô, depois eu vou dar uma olhada nisso aqui, hein. Nexomon. Nunca nem ouvi falar. Tem o... Diamond Slayer. Ah, o Demon Slayer. Diamond. O Demon Slayer aí, que tem a animação, né? Esse é o jogo de luta, né? Pô, esse eu não peguei, mano. Quero pegar esse aqui ainda. Falam que é fácil a platina, né? É aquele jogo de luta que lançou em 2022, né? Falam que a platina dele não dá tanto trabalho não, mano. Demon Slayer, cara. Grande Demon Slayer. Como é que é o nome? O Tanjiro, né? Pode crer, pode crer. Grande Tanjiro. Grande Tanjiro. Tanjiro é brabo. Mas não é o meu favorito, não. Shadow Warrior 3, legal. Shadow Warrior 3, que teve guia de platina no canal. Infelizmente, ele já saiu do catálogo da Plus Extra, né? Que dá... Pô, é tristezinho, mano. Shadow Warrior 3 é um excelente jogo que, infelizmente, a galera não vai poder mais jogar ele, mano. Pelo menos não na Plus Extra, né? Vocês entenderam, né? Não fechou o servidor nem nada. Nickelodeon All-Stars Brawl. Excelente também. Divertidinho. Não é tão bom ali o jogo, mas é bacaninha a platina. Dá pra se divertir um pouquinho. Death Stranding, legal. Não fiz essa platina ainda. Preciso muito voltar a jogar Death Stranding. O pessoal fala aí que, pô, você gostou de Death Stranding, mas não continua jogando, cara? É porque eu começo a jogar outras coisas, gente. Vocês têm que entender que o TDA aqui... Irmão, o lema da minha vida é muita luz e pouco foco, tá ligado? É complicado, é complicado aqui, mano. Mas um dia eu voto no Death Stranding. Ghost of Tsushima, legal. Excelente também. Ambos os jogos aqui estão no catálogo da Plus Extra, tá, pessoal? Então, se você não tem oportunidade, pô, dá pra abraçar aí a platina de boaça. Ô, Guardiões da Galáxia aqui da Telltale, legal. Primeiro da Telltale da lista. Bacana, a Telltale tá meio em desuso, né, mano? Tem bastante tempo que eu não vejo o pessoal aí com altas platinas da Telltale, né? É que também a Telltale parou faz tempo de soltar jogo, mas tem uma galera aí que eu acho que nunca ouviu falar da facilidade das platinas da Telltale. Pessoal, a Telltale, pra quem não sabe, é só zerar, tá? Então, se você quiser aumentar o seu card aí de forma bem honesta, mano, pega vários jogos da Telltale e zera todos. Você não precisa nem se preocupar com escolha nenhuma, cara. Então, é bem de boa mesmo. E são bons jogos, cara. Infelizmente, não são todos que estão localizados em português. A Telltale demorou anos até reconhecer o mercado brasileiro de videojuegos, mas aí a gente pode sempre contar com uma platinazinha a mais no card, né? É da hora, é da hora. Dark Souls 2, legal, trabalhoso aí. Elden Ring, legal, porra, legal demais, mano. Parabéns aí. Ó, terceiro Souls Like aqui da lista já, mano. Porra, parabéns, cara. Life is Strange, Before the Storm, legal também. Muito bom. Essa aqui é a DLC independente, tá? Standalone aí, pra quem não conhece. O Life is Strange tá aqui embaixo. Ele tem uma platina e uma DLC com platina. Exatamente como o Infamous, né? Second Sun, que tem ali a DLC da Force Light. Então, é a mesma pegada aqui. Mob Esponja, Battle for Bikini Button, também teve guia de platina no canal. Orteetree, outro título free to play que teve também guia de platina no canal. Uma platina mega simples, mega de boa. Dá pra fazer rapidão aí. Quem não viu o vídeo, assiste aí, porque ele ficou... Ele é um vídeo um pouquinho antigo, mas é um vídeo muito bom, cara. Ficou bem interessante o vídeo. My Name Is Smile 2, legal. A Ark, olha só, a Ark aí é uma platina muito da chata de ser feita, cara. Nossa Senhora, cara, que platinazinha chata. Na Humilde, um monte de código pra fazer. E se você for fazer sem código também, é demoradíssimo. Coisa de meses e meses jogando. Mas, ó, cara, parabéns. A Ark é... Nossa, a Ark é um peso que eu carrego nas minhas costas aí até hoje, cara. Meu Deus do céu, você tá doido. Star Wars Jedi Fallen Order, muito, muito bom mesmo. Excelente jogo. Tem que vir na Plus, né? Se Star Wars Jedi Fallen Order, né? Seria fantástico se ele viesse na Plus, cara. Muita gente não teve oportunidade de jogar ele ainda. Ele nunca deu em nenhum lugar, né? Nunca deu na Plus, não tem na Extra. Seria bem bacana ter ele, mano. Bem legal mesmo. Pra mais pessoas poderem jogar. E teve guia de platina dele, viu? Teve guiazinho de platina dele aí no canal Sucessagem. Rocket League, legal também. Excelente platina. Ó, o Nexomon aqui também de novo. Outro Nexomon, hein, tio. Esse aqui é o Nexomon Extinction. E esse é o Nexomon, só Nexomon. Não sei, hein, tio. Faço ideia de qualquer diferença entre os dois, mas é isso, né? Aparentemente o Nexomon, então, é uma franquia. Legal. Dark Souls 3, legal. Fez o... Não, falta só o Dark Souls 1, né? Pra fazer todos os Dark Souls 1 PS4. Mas da hora, vários jogos da From Software já. Sea of Solitude, que é uma platina fácil, tá? Ele tá no catálogo da Plus, da EA Essential. EA Essential não, pô. EA Essential é a iniciativa. É EA... É... Cara, qual que é o nome da assinatura da EA agora? EA Dio? Não, qual que é o nome? EA Extra? Que droga, mano. Por que que os nomes somem da minha cabeça? Tá, ele tá na assinatura da EA aí. Do PS4, PS5, você pode assinar. Ele tá o Jedi Fallen Order, ele tá o Sea of Solitude. E o Sea of Solitude é bem de boa de fazer a platina, cara. É bem tranquilo mesmo. Junto também tem o jogo aí do It Takes Two, tá? Que dá pra você aumentar o seu card pegando vários joguinhos da EA aí. Bem de boa, meus. Tem um vídeo no canal aí que é um pouquinho antigo, que são várias platinas fáceis do catálogo da EA. Então é bem interessante mesmo. Eu cito também o jogo Fee, que também é uma platina bem fácil também, que também tá no catálogo da EA. Então, bem interessante pra quem não viu. LEGO DC Super Villains, um que eu vou abraçar sozinho mesmo, que minha mina odiou o jogo. E eu gostei muito, quero voltar a jogar da LEGO DC Super Villains. A Way Out também tá no catálogo do EA. Do EA, que eu esqueci o nome da assinatura, mas é EA, tá bom? A Way Out também tem uma platina mega simples, mega divertida também. Na mesma estrutura do It Takes Two, tá? Um joguinho co-op aí, local, que é bem divertido. Ou então co-op online, tá? Dá pra fazer dessa forma também. Persona 5 Strikers, orra, legal, cara. Cara, o Musou aí, que deu na Plus, parabéns, cara. Porra, de verdade, eu não abracei esse aqui não, mano. Porra, de verdade, parabéns mesmo, cara. Demorou duas semanas, é facinho assim, cara. Ou você jogou só ele, espancou o jogo aí, mano. Fala pra nós. Já deu um pequeno spoiler aqui, pô. Deixa assim mesmo. Porra, legal, mano. Fala aí pra gente como é que foi a experiência, Eric. Tenho curiosidade de tentar abraçar esse jogo, mas... Ah, sei lá, cara. Persona, eu não sou tão fã, então fica complicado pra mim. The Sims 4, excelente também. Platinazinha que dá pra fazer rapidão. Já falei aqui outras vezes. One Piece aqui, o World Seeker. É, o... O Seeker é pegador, né? O pegador mundial é o Luffy aí saindo pegando mulherzinhas, né? No mundo de One Piece, será que é isso a meta do jogo? Tá, jogo do One Piece, nunca ouvi falar nesse World Seeker aqui. O que eu mando dos jogos do One Piece são aqueles de estilo Musou, né? Que é o Persona 5 Storks aqui, que é de você batalhar com 300 quincalhões de inimigos ali por tela. E esses são bem divertidos, cara. Esse aqui eu não conheço, não. Esse aqui eu não mando. Já que também tem jogo de One Piece pra caramba, né, cara? Vamos ser honestos, né? Tem muito jogo de One Piece. Sala Tennis Centauri, outro jogo que é desafiador também. Parabéns, cara. Falam bem mal dessa platina aqui em questão de dificuldade. Falam que é bem complicadinha mesmo. Parabéns aí. Dirt 5, legal. Teve guia de platina dele. Olha, MLB aqui, o MLB, que é Baseball, né? Orra, parabéns, cara. Nem as regras eu sei dessa droga. Parabéns, mano, de verdade. Mortal Shell, excelente. Só umas platinazinhas complicadas. Uma garapinha aqui, ó. O Violet Got, né? Esse é o nome. Acredito que seja assim que se pronuncia. Garapit, garapit aí conhecido pela galera. Remnant from the Ashes, excelente. Teve também guia de platina no canal. Muita gente conheceu o canal pelo conteúdo de Remnant, né? Vídeo de guia, vídeo de dicas. Batman The Telltale, The Enemy Whiffin, no mesmo estilo, ali na mesma explicação do Life's Strange, tá? Isso aqui é uma DLC stand-alone, beleza? Do mesmo jeito do Before the Storm King. Então, se você pegar Batman The Telltale, são dois jogos, tá? É o Batman The Telltale, The Telltale Series, e o The Enemy Whiffin. Então, são dois joguinhos aí do Batman, no mesmo estilo, também de boa. Jump Force, excelente aí, platina que hoje está implatinável, porque o jogo foi deslistado, né? O jogo dá pra platinar de fato, só que você não consegue comprar o jogo. E se eu não me engano, Jump Force só teve tiragem digital, né? Não teve tiragem física. Aí eu já não tenho certeza, não. Mas, pô, muito legal, cara. Jump Force aí, parabéns. Platinazinha aí, difícil, cara. Falam que tem que fazer grind pra caramba nisso aqui. Falam que tem que jogar muito, 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 muito. Parabéns aí, de verdade. PVZ Battle for Neighborville, excelente também. Esse PVZ BFN, eu acho muito bom. Excelente jogo, de verdade. The Last of Us Remaster, olha só, da hora, mano. Orra, é legal. Parabéns, The Last of Us aí. O cara que platina no The Last of Us já merece muito respeito, cara. Que é complicadinho. E o 100% dele ainda mais, cara. O 100% dele tem que fazer no modo punitivo, cara. Complicado, complicado. Newton Inversial, esse aqui é também uma garapinha, né? É do mesmo produtor, não é não? Nesse Violet aqui. Se eu não me engano, é. Não tenho certeza. Outra garapite aqui pro card. O Batman da Telltale, que eu falei ali anteriormente, né? O Batman Telltale Series. Se você encontrar numa promoçãozinha, vale super a pena esses dois aqui, mano. Direto eles ficam em promoção. O mesmo preço aqui, tá ligado? Tipo, 15 conto os dois jogos. Manja. Vale muito a pena mesmo. Porque são até muito bons os jogos. Se eu não me engano, esse Batman tá em português. Se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que os jogos do Batman da Telltale estão em português. É bem legal. Ratchet & Clank, do PS4 aí, que foi rebutado. Isso aqui é um reboot. Vocês sabiam dessa? Isso aqui é um reboot da série. Aí tivemos o PS4 inteiro. Isso aqui é de, tipo, 2015, né? O PS4 é de 2014. Se liga. Não, pega a visão. Pega a visão. Então, ó, a primeira pessoa que platinou aqui foi em 2016. Então, se pá, o jogo é de 2016. O jogo, ele é de 2016 e tinha sido feito um reboot, né? Da série. E nisso passou a época do PS4 inteira. E chegou o PS5. E tivemos aí o jogo do Ratchet & Clank, que é a Rift of the Party, que abraça os acontecimentos antes do reboot. Ou seja, esse jogo aqui é ignorado. É um reboot de nada. Porque é um reboot que não contou pra porra nenhuma. E nunca mais vai ter uma sequência. Porque não existiu, cara. É, muito. A Sony pega umas coisas, cara. Tem umas IP da Sony que eu não sei de verdade o que eles querem fazer, cara. É, confuso demais o que eles querem fazer. Conflict Gene, legal. Teve guia de platinando ali aqui no canal. Cyberpunk 2077. Parabéns. Orra, excelente aí. Jogo que eu não fiz a platina, mas é por conta do ódio no coração que eu sinto. Mas, quando eu pegar o PS5, daqui uns 2, 3 anos, o primeiro jogo que eu for jogar vai ser Cyberpunk, sem sombra de dúvidas, cara. Mas, no meu PS4 FAT, me recuso a jogar Cyberpunk. Infelizmente, essa é a minha situação com o jogo mesmo. The Wolf Among Us, da Telltale também. Excelente jogo, mas esse, infelizmente, está em inglês. É uma Persona 5 Royal. Então, ele é fã de Persona mesmo. Da hora. O Royal falam muito bem dele, mas, né, aquilo lá, né, irmão. Persona, franquia extremamente conhecida, extremamente respeitada. Mas, não o suficiente para ser localizado em PTBR, né. Porque, afinal de contas, quem é Brasil, né? Quem é Brasil no mercado? Ninguém. Então, para que colocar jogo em português, né? Bem restrito mesmo a falta de uma localização, né. Isso restringe muito o grande público conhecer um jogo. Isso é bem triste. Hollow Knight. Excelente trabalho também. Platina dificílima, cara. Nossa, nossa, Gritfall, porra, excelente também. Gritfall que tem um monte de troféu perdível aí. RPG de extrema qualidade. E muito, muito, muito difícil de ser feito a platina. É bem desafiador aí, algumas coisinhas que você tem que fazer. Dá para facilitar um pouco a platina. Tem uns esqueminhas aí, tipo de duplicar a arma para pegar muita grana. Ajuda bastante, mas é complicadinho. Gritfall não é muito fácil não, cara. Parabéns aí, cara. Hollow Knight aí, Gritfall, excelentes platinas. Bloodborne, legal. Pô, falta só aí a platinazinha do Dark Souls 1, né, cara. Para fazer tudo da From Software. Porra, parabéns, cara. Manuscraft, excelente também. The Last of Us Part 2, bacana. Batman Arkham Knight, que eu ainda vou começar. Quero começar esse jogo aí, mas quero finalizar algumas coisinhas antes. Infamous, Second Son. Fica esperto aí na DLC, cara. Tem a DLC do First Light na Plus Extra, tá, o Eric. Não sei se você fez, tem a assinatura da Plus Extra, mas a First Light ele dá para platinar também no mesmo esquema do Second Son, cara. Então é bem de boa. Horizon Zero Dawn, muito bom. God of War 2018, excelente também. Naruto Ultimate Ninja Storm 4, que seria bem legal se tivesse sido esse que foi dado na Plus, né, na Essential. Um tempo atrás, vocês lembram que ele deu o Road to Boruto, que é um grind absurdo para ser feito, aquela platina, cara. Orra, ridículo, mano. Marvel's Homem Miranha aqui, legal também. Oh, South Park, a fenda que muda a força, legal. Muito bacana, bem mais fácil de fazer a platina do que o primeiro jogo. O primeiro jogo aqui. Primeiro jogo que tem um monte de troféu perdível, é bem chato mesmo. Para você fazer isso aqui em apenas uma zerada, você precisa seguir um guia risca mesmo. E é bem complicadinho mesmo, o que eu recomendo de verdade é você não se preocupar em zerar mais vezes para fazer a platina, cara. Porque se preocupar logo assim que você pega o jogo em fazer apenas uma zerada, é bem frustrante, porque tem bastante coisa que você pode perder. Eu ainda vou fazer um guiazinho de South Park, Stick of Truth, porque eu preciso fazer esse guiazinho, cara. Estou prometendo ele há muito tempo. Game of Thrones aqui da Telltale, com a primeira platina do kart saindo lá em 2017. Bacana, mano. Muito legal mesmo. Já começou direto no PS4 aí, ele não teve PS3. Excelente card, de verdade, o amigo inscrito Eric, mano. Muito bom mesmo, muita coisa desafiadora, cara. Antes de escolher a platina do kart aqui, vamos dar uma zoada no 100% que você tem? Little Nightmares, legal. Bacana, bacana. E apenas ele, Little Nightmares, que vai ser o próximo jogo aí da Plus Essential, né? Da Plus Essential aí, bem bacana aí, Little Nightmares. Bom, como platina do kart, eu poderia colocar alguns Souls Likes aqui que o senhor tem, porque é bem difícil mesmo. O Mortal Shell é complicadinho, o Elden Ring é complicadinho, o Hollow Knight é complicadaço. O Hollow Knight é difícil pra caramba. Mas eu vou colocar uma aqui pelo fator histórico dele, né? Jump Force, Jump Force eu sei que não é a platina mais difícil do mundo, mas ela também não é a coisa mais simples do mundo, né? Ela tem bastante grind, tem muita coisa mesmo pra ser feita. E se eu não me engano, ele foi apenas deslistado. Não sei agora se dá pra jogar ele online. Se der pra jogar ele online, aí morreu. Se não der pra jogar ele online, né? Melhor dizendo. Se bem que tem uma galerinha aqui juntando pra fazer boost. Sabiam dessa? O PSN Profiles dá pra você juntar com a galera pra fazer boostzinho. Aí o pessoal fica setado aqui o horário, né? Que eles vão jogar. Então é bem interessante mesmo. Dá pra participar de vários boostzinhos aqui do pessoal pelo PSN Profiles. Se você não sabe, fica do ladinho, ó. Mas então o online ainda está vivo e é uma platina que não dá mais pra você pegar ela tão fácil porque o jogo foi deslistado, né? Então você não vai ver mais Jump Force na promoção. Você não vai ter mais Jump Force pra comprar na PSN. Só o que você consegue fazer é comprar alguma conta que tenha Jump Force ou então comprar ele em mídia física, que eu não sei se é tão usual. Porque eu não sei se ele foi distribuído em mídia física ou se ele foi distribuído poucas cópias. Vai estar tipo coisa dos 200 reais fácil. Porque o pessoal é assim, cara. Quando o jogo é deslistado e ele teve uma tiragem baixa, o pessoal enfia a faca mesmo, mano. Então parabéns aí pela platina que é dificinho, pô. Ó, 0.1, cara. Porra, trabalhosíssimo. É isso aí, pô. Eu sou o Rubidog, Sikana Diago. O nome que vocês estão vendo agora de fundo aí são os membros do canal que eu agradeço mensalmente pela existência. Eu sou o Rubidog, Sikana Diago. Gostou do conteúdo, já sabe, irmão. Quer ter a sua ideia analisada? Comenta aí embaixo ela que no próximo vídeo a gente se encontra. É isso aí, pô. Eu sou o Rubidog, Sikana Diago. Gostou do conteúdo, já sabe. Mas então, valeu, falou e fuiz.